Olá, meninas e meninas! Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer este cachecolzinho infantil. Bem fácil de fazer, ó, transpassado aqui, ó. Coisa mais linda que eu achei que ficou. Ó, super fácil de fazer, bem gostoso, tá? Pra fazer conjunto com essa toquinha aqui, ó, os dois, tá vendo? Então, gente, é... Esse tamanho aqui, eu acredito que vai variar de uns dois aninhos, dependendo do tamanho da cabeça, né? Eu já falei no final do vídeo aí, vou falar aqui novamente, tá? Então, dos dois anos, eu acredito que eu tenho uns quatro aninhos, mais ou menos, tá? Dependendo do tamanho da cabeça da criança. Então, e depois, no próximo vídeo, a primeira vai este vídeo, depois vai este vídeo. E no próximo, eu vou fazer uma pantufinha com essa mesma cor aqui, combinando com esses pontos aqui também, combinando pra você fazer conjunto, tá bom? Então, vamos lá para a lista de material, porque ficou uma fofura. Então, vou usar essa lã, Tex 500, né? Vinho e... Sei lá se é bordô ou é vinho, acho que é cor de vinho. E branca. Daí, você vai fazendo as cores que você quiser aí pra combinar, tá bom? Porque é conjuntinho, pra fazer conjuntinho com a toquinha. Então, vou colocar 20 pontos na agulha. Então, eu vou colocar 20 pontos na agulha. 20 pontos. E vamos fazer só cordões de tricô. Então, você pode fazer toda a carreira em ponto meia, ou toda em ponto tricô, tá? Prefiro fazer em ponto meia. Então, eu vou fazer toda a carreirinha. E... 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 Então, os pontos que nós vamos usar vai ser só isso, tá? Só cordão de tricô. Agora, eu vou fazer novamente toda a carreira em ponto meio. Novamente, eu vou fazer toda a carreira em ponto meio. Então, eu vou fazer até eu ficar aqui com quatro cordãozinhos de tricô, tá? Então, daí, totalizando oito carreiras, tá? Indo e voltando. Oito carreiras. Então, vou fazer aqui as oito carreirinhas. Ou seja, os quatro cordão de tricô. E já volto com vocês pra mudar a cor, tá? Ó, fiquei com quatro cordãozinhos, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Dos dois lados ficou quatro, ó. Então, agora, nós vamos emendar o fio. Vou fazer a emenda por aqui, tá? Só você prender ele aqui. Vamos trabalhar com o fio conduzido. Ó. Depois, daí você vai esconder. Depois de prontinho, a gente... Ó, vamos fazer assim, ó, tá? Põe o fio por cima aqui. Traz aqui. Como aqui vai ser o direito, ó, deixo aquele fiozinho ali atrás. Vamos esconder ele já. Deixa eu ver se dá certo assim. Não sou muito boa nesse negócio de fio conduzido. Ó, e vai continuar fazendo normalmente. Acho que eu tô pegando errado aqui. Deixa eu ver como que é. Ah, não lembro. Melhor deixar assim prender depois. Então... Vou fazendo... Toda a carreira... Assim. Cascol inteiro. Deixa eu explicar pra vocês ali... Na toquinha. Pra fazer conjunto com essa toquinha, né? Então, é... Só que aqui, ó, eu fazia essas quatro carreiras de meia. Não vou fazer pra não ficar tipo assim, tá? Se você quiser que fique assim, daí você vai fazer igual aqui. Tá? Vou deixar o link da toquinha. Aqui, daí no... No vídeo do cachecol e vice-versa. Daí você vai lá e vê como é que foi feito lá e você faz pra ficar tipo sanfona. Mas eu prefiro o cachecol assim. Então... Esse pode fazer igual tá aqui se você quiser, tá? É opcional, tricô, crochê, você inventa e reinventa do jeito que você quiser, ó. E agora, novamente. Até o final da carreira em ponto meia. Ó. Fica assim. Se você quiser fazer menos carreira de ponto... Menos cordãozinhos, pode fazer com três, tá vendo assim? Com três ou com dois. Daí você vai trocando os fios conforme a largura que você quiser, tá? Então, agora vamos conduzir o fio, tá? O bordô, ó. Só pra conduzir ele pra cima. Você vai pegar assim, ó. Vai deixar o fio que você tá trabalhando ali, ó. E esse fiozinho aqui, ó. Tá? O que vai ficando na espera que ele vai ter que subir pra ficar lá em cima na carreira. Ó. Você deixa ele por cima do branco no caso, ó. Tá vendo? Ó. Pega ele ali. Deixa pra cá, ó. Pra conduzir o fio. E continua fazendo normalmente. Toda carreira em meia. Ó. O fiozinho vai subir junto, tá vendo? Então, vou fazer toda a carreira. Ó. Tô de volta aqui. No caso, tô... Depois você decide. Se você quiser esse lado como direito, pode também, tá? Mas daí você vai decidir. Qual lado você quer. Então, toda a carreira novamente. Um ponto meia. Ó. Cheguei aqui novamente, ó. Ainda vou trabalhar com o ponto... Com o fio branco, tá? Porque eu quero quatro carreirinhas, tá? Mas você vai subindo com o bordô, ó. O branco tá aqui. Tá vindo do novelo. Vai colocar o bordô por cima dele, ó. Tá vendo? Agora, você, ó. Passa por cima do bordô de novo, ó. Tá vendo? Pra conduzir ele. E faz normalmente. Toda a carreira em meia. O fiozinho vai ficando conduzido assim, ó. Então, vou fazer toda a carreira em meia. Vou voltar em meia e volto pra conduzir de volta. Ó. Cheguei aqui de volta. Coloco o fio por cima do branco. E... Traz o branco por cima dele. E continua, que vai ser mais... Duas carreiras. Uma no direito e uma no avesso. Então, vou... Continuo fazendo em meia, indo e voltando. Ó. Fiquei com os quatro cordãozinhos de branco agora, ó. Agora... Vou com o bordô, né? Ó. Por cima do branco. E vou... Continuar trabalhando. Agora, só com o bordô, né? Ó. Deixa o branco aqui. Então, agora vai ser assim, ó. E daí, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele fica conduzido por dentro aqui, ó. Daí, não vai... O único fio que você vai ter que esconder depois é esse daqui. Que depois você vai aqui por dentro, ó. Fica ali, não vai aparecer também. Daí, ele não vai ficar mais... O único fio vai ser esse. Até que não fica mais com emenda, tá? Só o fio conduzido por dentro, ó. Desse jeito que vai ficar. É uma das formas que tem que fazer, né? E tem outro jeito também, que é cortando cada fio que você quer. No caso aqui, cortaria e trabalharia. Conduzir o fio por dentro. Só que daí, tem que ser feito em ponto. Tudo em tricô, tá? Não em meio, igual eu tô fazendo. Daí, você conduz o fio que você cortou aqui por dentro do ponto. Tá bom? Mas isso daí vai ser uma outra videoaula que eu vou fazer. Fazendo dessa forma, tá bom? Outro cachecol daí pra mostrar pra vocês como que faz. Ou só como é que faz o ponto. Então, isso daqui é uma das formas, tá bom? De fazer. Então, agora eu vou fazer. Novamente, até eu ficar com os quatro. Que agora é só repetição. Porque aqui você já viu como é que conduz, né? Então, eu vou fazer aqui até dar uma altura aí. Daí, eu volto com vocês já com o comprimento pronto. Pra nós fazer aquela diminuição do transpasse, tá? E o próximo passo daí, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, gente. Fiz assim, ó. Fiquei com 52 centímetros de comprimento, tá? Daí, se você quiser mais comprido, você faz. Ó, aqui, ó. O fiozinho conduzido vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeito. Pra não ficar cortando e depois ter que ficar escondendo. Porque daí não precisa, né? Ficou só um aqui pra esconder, ó. O resto vai ficar assim. Daí, você escolhe qual lado que você vai querer como direito, tá? Pode ser este. Ou este. É opcional. Então, agora aqui nós vamos fazer a diminuição. Pra diminuir aqui, pra fazer o lugar do transpasse. Vamos fazer. Vou fazer com esse fio mesmo, tá? A mesma cor. Vamos pegar de dois em dois, assim, ó. Vamos ficar com a metade dos pontos. Vamos pegar de dois. E daí, a gente vai continuar fazendo esse trabalho aqui. Só que eu não vou fazer aqui mesclado, tá? Não vou intercalar com o branco. Cortei o fio branco ali. É só arrematar ele, tá? Eu cortei. Eu só vou usar esse aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa toda carreira em ponto meia. Se você tiver fazendo em ponto tricô, pode fazer toda a carreira em ponto tricô. Se você quiser fazer um biquinho de crochê aqui, ó. Pra esconder o fiozinho do fio conduzido, né? Esse fiozinho aqui que conduz o fio. Você pode fazer um biquinho de crochê se você quiser, né? Mas eu não achei que ficou feio exatamente porque ele é mesclado aqui também, né? Aqui também ficou. Bom, então, vou continuar fazendo assim por algumas carreiras, né? Vai dar umas... Creio que umas 30 carreiras ou 15... 15 cordãozinho de tricô. Ó. Então, vou continuar fazendo essa parte aqui. Vou subir aqui um... Vou ver quantas carreiras vai dar. Eu volto pra falar pra vocês, tá? Ó, aqui em bloquinhos aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, tá? Ficou quinze bloquinhos desse aqui de quatro carreiras cada. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras. Acho que umas 30 carreiras. Quinze cordãozinho já volto com vocês pra falar exatamente como ficou. Ó, fiquei com quinze cordãozinho depois da diminuição, tá? Aqui foi feita a diminuição. Daí, aqui eu fiquei com quinze cordãozinho de tricô, ou seja, indo e voltando 30 carreirinhas, tá? E vamos arrematar esses pontos. De dois em dois. Bom, agora você corta um pedacinho que já deu pra costurar, tá? Pega a agulha de tapeçaria. Você escolhe onde você quer o teu avesso e o teu direito, tá? Então, daí, como eu vou fazer o outro meu direito, tanto faz, né? Qualquer lado pra mim, né? Você escolhe qual vocês quiserem, tá? Daí, vocês costuram pelo avesso, assim, ó. Acha certinho o início aqui, ó. Vem no primeiro pontinho aqui. E pega um ponto de cada lado. E pega um ponto de cada lado. E aí, você vai arrematar bem, tá? E aí, você vai fazer assim. Vai arrematar todos os fiozinhos. Você vai colocar lá atrás do pescoço. Assim. Coloca essa partezinha pra cá. Com essa pontinha aqui, você vai vir por dentro. Aqui. E vai ajustar no pescoço o comprimento que você quer, tá? Lembrando que você vai determinar a largura. Quantos pontos você vai colocar na agulha. Pode fazer com mais, tá? E mais comprido também, se você quiser. Mas olha que lindo. Achei muito lindo ele assim, ó. Nessa cor. Adorei. Pra fazer conjunto com a toquinha, né? Depois eu vou fazer uma videoaula de uma pantufinha também. Com essas duas cores, tá bom? Pra vocês fazerem, pra vocês presentear agora. Ou pra vocês vender aí o conjuntinho, né? Olha como ficou lindo. Nossa, eu amei. Esse aqui, eu não vou desmanchar. Eu vou doar. Vou ver alguém aí pra me doar. Olha. Que lindo. Os dois juntos. Ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Amei. 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 Tem certeza que a pantufinha vai ficar maravilhosa. Vou fazer bem fácil também, tá? Com esse ponto mesmo. Pra vocês. Pra vocês fazerem bem facinho aí. Pra vocês fazerem rápido. Pra ganhar um bom dinheirinho. Ou pra presentear com o joguinho. Tá bom? Vou colocar na descrição do vídeo aí a lista de material. Tudo certinho que você vai precisar pra fazer, tá? Essa peça. E daí no link. No... Na descrição do vídeo eu coloco o link. De cada pecinha, tá? Desse aqui eu só vou poder colocar desse. Nesse. Quando sair o vídeo desse. Que esse vai ser o primeiro, né? Então. Eu vou colocando em seguida. Enquanto se faz uma peça. Já vai ter o link. Já caiu outro vídeo. Provavelmente pra vocês. Fazer o cachecolzinho e a toquinha. Eu amei. Fale aí nos comentários. O que vocês acharam. Porque eu amei, amei, amei. Gostou? Deixa o teu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ative o sininho. Para receber notificação dos novos vídeos. E compartilhe. Não esqueça, tá? De compartilhar. Deus abençoe a todos. Fique todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.